Esse frink anda se exibindo por toda a cidade. Por que vocês, craques dos cálculos, estão demorando tanto? Não conseguimos criar uma criptomoeda tão poderosa quanto a FrinkCoin. Mas, se essa equação for resolvida, pode tornar todas as moedas digitais inúteis, inclusive a do frink. Excelente! Esse é o meu plano, Smithers. Colocamos a equação aqui e as pessoas vão resolvê-la para nós até amanhã. Tornamos todas as criptomoedas inúteis. E se não resolverem? Não se preocupe, Smithers. Se isso não funcionar, acionarei meus velhos amigos de Yale. Eles estão mortos e os filhos deles também. Puxa vida. Alguém vai resolver isso? Essa cidade é tão burra que construiu uma usina eólica em local fechado. Veja, alguém escreveu a solução no quadro branco. Frink já era.